No vídeo de hoje eu vou falar pra você como eu consegui esse cabelo assim enorme, esse cabelão que agora eu tô com cabelo longo, né? Tô com cabelo enorme e comprido da noite pro dia eu vou contar pra você, mas só pra você Então assiste esse vídeo até o final. Solta a vinheta! Hey baby, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu novo cabelo, eu estou de cabelão acho que assim, presinho, já dá pra perceber que eu estou de um cabelão, eu tô com cabelão Então ganhei esse cabelão aqui da empresa Irresistible, que é uma empresa lá de fora que vende cabelo 100% humano e eu fiquei louca na hora que eles entraram em contato comigo Claro que eu sempre sonhei em ter um aplique desse Vocês sabem, mais do que ninguém Então antes de eu começar esse vídeo eu quero pedir pra você que não é inscrito aqui no meu canal mas que sempre vem aqui, inscrever-se e também ativar o sino de notificações E já aproveita que você tá nesse embalo, corre lá e me segue no Instagram porque assim a gente fica muito pertinho, eu adoro saber a opinião de vocês Eu posto várias potinhas por lá, então vai lá e participa, né? Me ajuda aí Como eu ia dizendo pra vocês, eu estou de cabelão, ó Eu não estou acostumada, mas eu estou de cabelão, eu tô mexendo com esse cabelão aqui E quem me enviou esse cabelão foi a Irresistible Eles entraram em contato comigo e pediram pra que eu testasse um produto deles É claro que eu fiquei louca, né? Você não ia ficar? Eu fiquei louca e falei Claro que eu testo, vai ser um prazer testar E eu tô aqui hoje pra falar pra vocês sobre esse produto Como vocês já viram em algumas fotos lá no meu Instagram Lembra que eu falei pra você seguir lá? Em algumas dessas fotos eu já venho utilizando o produto Pra saber como é que ele é, a textura, como é que eu ia me comportar Se ia combinar, se não ia combinar E eu tô apaixonada por esse meu novo visual Olha, gente, não tá lindo? E esse cabelo, gente, ele é 100% humano A Irresistible também presenteou você Que sonha em ter esses cabelos assim como os meus agora Com 20% de desconto Mas só se você for leitora aqui no nosso canal No nosso bloginho, no nosso YouTube Só se você participa das minhas redes E pra você conseguir esse desconto é muito fácil Basta você ir no link aqui, ó Dar um clique no link E copiar esse código que eu deixei aí do lado Que é o código de desconto É muito fácil colocar esse aplique aqui Eu já estou acostumada a usar aplique Tic Tac Mas esse eu achei que, assim, a parte que prende Eu não sei qual o nome disso É Tic Tac, acho que é Tic Tac Essa partezinha que prende, ela realmente é muito resistente Você pode ficar segura Não vai cair da sua cabeça Você pode usar com tranquilidade E as pessoas podem mexer Que não vai sair, assim, mechas de cabelo por aí O mais legal desse aplique aqui É que ele vem em pedacinhos Ele vem em várias mechas Assim você fica com mais confiança Mais segurança de usar o cabelo E não parecer que você está usando algo artificial Além do Tic Tac abrir e fechar facilmente Ele também vem com alguns Tic Tac extras Para caso você precise A caixa do produto é linda, gente Essa caixa é aquela caixa que você vai querer utilizar Para guardar para sempre o seu aplique É uma caixa muito bonita Ela deixa, assim, o aplique bem guardado, sabe? Além de ninguém perceber o que está ali Você pode guardar em qualquer lugar Que ninguém vai saber Que aquilo são seus cabelos Olha que maravilha Ninguém precisa saber o que é aplique O aplique vem muito bem embalado nessa bolsinha Onde tem uma pequena parte Que é onde você testa Para saber se o aplique está de acordo com a cor do seu cabelo Já a outra parte Você só vai abrir ela se o aplique estiver de acordo com o seu cabelo, ok? Senão você não abra Para você poder trocar Por isso vem essas duas partes Então primeiro verifica essa pequenininha Vê se é o tom Vê se é isso mesmo que você pediu E aí depois você abre a outra Esse cabelo que eu ganhei Ele já veio na minha tonalidade Mas também se ele não venha Eu podia ficar tranquila Porque eu posso tingir ele Eu posso usar uma tinta E também posso descolorir Então eu posso colocar ele da cor que eu quiser Além de que eu posso também pranchar Posso escovar E posso cortar ele Para deixar o corte mais parecido com o meu E assim ficar aquele cabelo bem natural Que ninguém vai saber que é aplique Como esse cabelo ele pode lavar E também pode tingir Eu vou aproveitar e utilizar ele nesse cabelo Para que ele fique bem próximo do que é o meu cabelo Porque o meu cabelo ele é bem lisinho E esse aqui é um pouco ondulado Então eu vou utilizar ele Para deixar o meu cabelo o mais liso possível E assim parecer que é um cabelo só Então se você gostou do vídeo Você pode ir lá correndo agora Lá no site da Irresistible O link está aqui embaixo No box de descrição E usar o seu cupom de desconto Não esquece de me seguir lá no Instagram E acompanhar as fotos que eu vou postar Utilizando esse cabelo Eu também vou fazer um vídeo Exclusivo para vocês Com a aplicação aqui de Ele E eu tenho certeza que vocês vão adorar Então é isso Um super beijo da Pitu Até a próxima Tchau Fui!